O novo subcomandante-geral da Polícia Militar do Paraná, Coronel Hudson Leôncio Teixeira, esteve em Pato Branco. Ele assumiu a função e está realizando visitas às unidades do interior. O subcomandante-geral da Polícia Militar do Estado do Paraná realiza esta visita administrativa aqui à área do 3º Batalhão de Polícia Militar, verificando a logística de infraestrutura de equipamentos e infraestrutura humana na área do batalhão. Pelo que a gente percebe, nós temos viaturas adequadas e suficientes para o patrulhamento. A questão de pessoal já está para ser resolvido para o ano com a contratação desses policiais. Também tem os policiais aposentados que estão sendo chamados para fazer as guardas de quartéis, entre outras atividades, para desonerar o efetivo operacional que está no quartel, para que vá para a rua, aumente o número de viaturas e também os policiais, por já ser policial aposentado, fica mais fácil para nós. Coronel Hudson falou também sobre os recentes episódios de confronto com bandidos especializados em ataques a bancos. Justamente hoje, ocorreu um na área do batalhão na região dos Campos de Palmas. Outros estados, as situações são mais traumáticas, estão tendo um enfrentamento. No nosso estado, nós estamos com estratégias para fazer frente a essa nova demanda. Isso estava parado, começou novamente agora a situação de bancos. Nós temos todo um planejamento, a criação de uma nova força que já foi autorizada pelo nosso governador. Vai ser lançado na semana que vem, provavelmente, uma força que atuará em todo o estado, focada nisso, focada nas fronteiras, focada nos municípios do interior, para que esses indivíduos não venham para o nosso estado fazer o que fazem em outros estados. Então, houve uma situação hoje cedo, nosso pessoal estava atento, houve um enfrentamento, o pessoal está ainda à busca de um dos indivíduos. Graças a Deus, nossos policiais estão bem. Ontem, houve uma situação também em que o indivíduo passava ali por Ponta Grossa, com explosivos no carro, confrontou com a Polícia do Vieira Federal, confrontou com o primeiro batalhão. Uma policial nossa foi baleada, graças a Deus está bem. A operação está em andamento ainda. Os policiais do BOPE, da região, estão no mato à busca desses indivíduos. Então, nós estamos fazendo o possível para fazer frente a esse tipo de crime.